Já tá filmando Segura aí Segura aí amor Deixa, deixa Vou entregar mais não miséria Salve, salve rapaziada Leozinho do Toca aí Mais um videozinho aí pra vocês E hoje é de XT Hoje é bem diferente viu Hoje é, hoje é diferente viu Não impede XT É XTzona que fala família Só um videozinho aí Tô em foto com vocês aí né Mas é nóis Mas vai voltar aí na atividade com os vídeos aí Troquei de moto Mas logo logo Nós tá aí Botando vídeo no canal de novo Não prometo botar todo dia Mas sempre que der eu vou botar Meu computador deu pau aí Tô sem internet E... Tô sem botar vídeo Mas eu vou voltar a botar vídeo Vou botar internet novamente e... E se Deus quiser Nós vai dar grau de nave aí Toda hora Pézinho no chão agora De XT É nóis família, é nóis Que resica mesmo bicho Vamos ver se a gente... A moto não é da gente né O cara emprestou A gente tem que aproveitar O máximo que der Mas vamos ver se a gente dá uma perna cruzada aí De XTzona né Eita carai De XT é que é o fluxo De XT 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 é o fluxo Será que sai? Cruzadão é De meiota De meiota na cara É não É nóis família De meiota De meiota É uma nave mãe Nave mãe mesmo Errou a marcha aí É isso aí, tá nervoso Motão do caralho Desse aí Tá nervoso o coração A mais de mil Mais de mil Daqui a pouco vai ver se grava aí De Ronete A viseira tá arraiando O capacete não é da gente Então, vou parar Deixa a estesona que fala aí, família É nóis É isso aí, família Queria agradecer a vocês aí Pedir desculpa aí Por esse tempão aí Já sem dar um grau Mas é nóis aí Sem postar É nóis Valeu, valeu, rapaziada Fui Daqui a pouco Ei, ei panda